Ali DJ Marcelo! Vamos nessa! Começando as emoções! Diretamente aqui do NIT da Fênix DJ Marcelo comanda o som da Picape Fênix agora! Picape Fênix de Santana do Amapá Para todo o Brasil Bora começar então! DJ Marcelo! Um beijo que o beija-flor beija Como é que tá de uma flor? Sorriso que o palhaço espalha Com um simples gesto de amor Um beijo que o beija-flor beija Como é que tá de uma flor? Um sorriso que o palhaço espalha Com um simples gesto de amor Olha que tá só começando assim, ó! Um choro de alguém apaixonado Em busca de carinhos Um choro porque a alegria é tanta E agora valendo! Se uma loucura amar Se um pecado desejar Eu serei mais um pecador Porque amo você E aí, nem considerado! Se uma loucura amar Se um pecado desejar Eu serei mais um pecador Eu serei mais um pecador Porque amo você E aí, nem considerado! Eu amo você Como é que é? Eu amo Amo você E as emoções só começando DJ Marcelo comanda Picape Fênix Picape Fênix De Santana Para todo o Brasil Domingo nem considerado Ele achou a primeira dama Ana Carolini Alô, dona Carol! Ali, DJ Marcelo! Uhul! Um beijo Que o beija-flor beija O necta de uma flor Um sorriso Que o palhaço espalha Com um simples gesto de amor Um beijo Que o beija-flor beija O necta de uma flor Alô! Um sorriso Que o palhaço espalha Com um simples gesto de amor E assim, ó! Um choro Se alguém é apaixonado Em busca de carinho Um choro Porque a alegria Esse é o som da Picape Fênix DJ Marcelo Detona Se uma loucura amar Se um pecado desejar Eu serei mais um pecador Porque amo você E assim, ó! Se uma loucura amar Se um pecado desejar Eu serei mais um pecador Porque amo você E agora Amo você Um abraço com muito carinho Ao nosso técnico Tautosom O homem que faz o nosso som, meu irmão Um abraço com muito carinho pra você, garoto Forte abraço pra ti, viu? Para comandando as emoções do Marcelo Segundo, sigo Segundo, sigo Com um pra tágua Com um pra tágua A marca que veste o DJ Marcelo original Bora pra cima Bora pra cima DJ Marcelo Deton Hoje, amor Eu sei muito melhor do que ninguém E não deu em nada Mas sei que esse amor Valer E agora? Eu me feri Quando procurei por outro alguém Não achei motivos pra esquecer você Ficou bem marcado e tatuado esse amor E o tempo e a distância não levou Pois sou bem mais que uma conquista Estou como um barco sem a vela em alto mar Uma folha sem a chuva pra molhar Vou lá navegar sem a terra à vista Ficou bem marcado e tatuado esse amor E o tempo e a distância não levou E assim, ó Pois sou bem mais que uma conquista E aí? E aí? Estou como um barco sem a vela em alto mar Uma folha sem a chuva pra molhar E agora? Vou lá navegar sem a terra à vista Um abraço com muito carinho Pros DJs oficiais aqui da Picape Fênix Alô DJ Pitbull DJ Pitbull de Macapá DJ Tubinho do município de Amapá Alô DJ Lobato original de Calçueni E assim, ó Não achei motivos pra esquecer você DJ Marcelo Ficou bem marcado e tatuado esse amor E o tempo e a distância não levou Paranei considerado você, garoto Alô considerado Quero dizer que essa tua Picape tá arrebentando, meu irmão E o DJ Marcelo vai detonar DJ Marcelo Bora lá, bora lá Pra maçucar os corações assim Alô dona Carol, você também Um abraço com muito carinho, valeu Picape Fênix Picape Fênix DJ Marcelo Eu sou uma alugã Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim Estou me sentindo do sol Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Somente agora entendi E o resto do céu Foi difícil conseguir Me livra desse amor assim Por você não sofro mais Pois deixei tudo pra trás Não mereces o meu amor Não mereces o meu amor Não te quero nunca mais Para comandando as emoções Assim ó O nosso amigo Maxi Ney Gerente da empresa Fênix Também tá na área Um abraço garoto Um forte abraço pra ti Vai cursindo as emoções aí ó Eu sou uma alugã Eu sou maluca Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim Estou me sentindo do sol Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Você não me deu valor Com você tudo acabou Não mereço isso meu amor Não mereço isso meu amor O homem da Picape Fênix Picape Fênix De Santana do Amapá Para todo o Brasil E o DJ Marcelo original vai detonando O nosso amigo Mike Magnata O Magnata do Açaí Tá na área meu irmão Vamos lá Vamos lá Para quem não sabe Magnata do Açaí Fica localizado aí Na entrada do Brasil novo Em Maquiapã Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu amor Mas você não quis saber Desprezou meu coração Baranei considerado ele A sua primeira dama Aí dona Carol Veja só que bobo eu fui Em querer te conquistar Assim não dá Assim não dá O nosso amigo Lídio Fogo Miserão na área meu irmão O motor oficial da Fúria O proprietário da Vitaminosa O Nani Calçoeine Pode crer Não só coração Não só coração E aí O amor só é amor Quando dois corações Se unem no só coração Num só coração Num só coração E o DJ Marcelo vai de atura Bora Baranei considerado Picape Fênix Com certeza Acho do cacete Acho super bacana A aparelhagem Eu acho que vale E a aparelhagem Tá bonita Tá legal E o melhor de tudo Tem qualidade A aparelhagem pra mim Não tem que ser o tamanho Do mundo não Tem que ter qualidade Tem que ter som E agradar o ouvido Da galera Eita Eita E tem Marcelo Original Valerador Pra maçucar tudo Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu amor Mas você não quis saber Desprezou meu coração Meu coração Veja só que bobo eu fui E assim O nosso bigodalto Sou o homem Que faz o nosso som Tá curtindo as emoções Um abraço garoto Um abraço Um abraço Um abraço É amor Quando dois corações Se unem no só coração Num só coração Num só coração Picape Fênix Amor O amor É amor E assim Os dois corações Se unem no só coração Num só coração Vamos nessa Diretamente Que do ninho da Fênix Vizem Marcelo Vai detonando Bora nele O considerado Alô considerado Quero dizer que essa top cap Tá arrebentando meu irmão Bora pra cima então Alô E você se foi de mim Um dia lindo É pra machucar sim E eu não acreditei Que fosse pra valer Aí DJ Pitbull de Macapá Se hoje alguém me encontrar sorrindo Sabe que por dentro eu choro Choro por você Paranei 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 Eu brinquei de amor E você se entregou pra mim Me fez tudo de bom E eu não estava nem aí E agora Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu Volta vem me ver Eu te amo Eu te amo Picape Fênix De Santana do Amapá Para todo o Brasil DJ Marcelo Marcelo O original O original E você se foi de mim Um dia lindo E eu não acreditei Que fosse pra valer Um abraço DJ Tubinho do município Do Amapá Meu irmão DJ Lobato O original O original de Carlson Também A galera que comanda aqui A Picape Fênix Os DJs oficiais Da Picape Cursindo o DJ Marcelo Agora Vamos lá Eu brinquei de amor E você se entregou Pra mim Agora Maxinei Fez tudo É o gerente da empresa Fênix Meu irmão Vai com cima aí Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu Volta vem me ver Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu É assim ó Volta vem me ver E agora Eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Eita Pra maçucar tudo assim Parabéns considerado Ele é a patroa Aí Dona Carol Aí Dona Carol Picape Picape Fênix De Santana Para todo Brasil DJ Marcelo Olha Valendo Tu sabes que eu preciso Do teu amor Alô considerado Alô considerado que Amor igual Você meu bem Que eu sei Eu sei amar Amor Amor Eu não consigo Te esquecer Meu bem Eu te amei Eu te amei E assim Eu me entreguei Eu me entreguei Ao seu amor Tu sabes que eu preciso Amigo Lígio Fogo Miserão Motor oficial Da Fúria Tá na área Meu irmão Amor Amor igual Deus Amar Vou encontrar Não conseguirei Ficar Longe de você DJ Marcelo Vai retornando Picape Fênix De Santana Do Amapá Para todo Brasil E aí considerado Parabéns Alô considerado Quero dizer Que essa tua picape Tá arrebentando Meu irmão Eu te amei Me entreguei Alô De um jeito comum Ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu Jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando Junto ao meu ouvido Mentira misturada Com o seu gemido E eu acreditava Na sua palavra Picape Fênix Leviana Fazendo mil loucuras Comigo na cama Queria acreditar Que você ainda me ama Pois apesar de tudo Eu sinto a sua falta Leviana Ligia e Marcelo Vai comandando as emoções Aqui da Picape Fênix Obrigado meu amigo Ney considerado Pelo convite Convidar o Ligia e Marcelo Pra fazer a onda Aqui ó Picape Fênix De Santana Do Amapá Para todo o Brasil Valor considerado Eu te amei Entreguei De um jeito como Ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu Jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você E agora Ficava sussurrando Junto ao meu ouvido Mentira Bora ver proprietário Picape Fênix Ele é a sua primeira dama Aí dona Carol Um abraço Valeu Leviana Alô Fazendo mil loucuras Comigo na cama Queria acreditar Que você ainda me ama Pois apesar de tudo Eu sinto a sua falta E agora Leviana 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 E agora Está no ar E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje Gavei por você Com toda magia E encanta teu olhar E aí DJ Lobato Como é que é garoto E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje Guardei por você Com toda magia E encanta teu olhar Que nunca mais Poderei esquecer Em toda canção Me declarar Alô DJ Pichibushi Magapá Que te procura Que te procura Em tudo que vai DJ Tubinho Do município de Amapá A galera que Manda vir aqui Manda vir aqui Manda vir aqui Pica Piscênix Dizendo te quero E se você não quiser Mais voltar Te juro que vou cantar Com toda força que abre Tudo meu coração Com todas as palavras Que fizeram DJ Marcelo Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir Ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar E assim DJ Marcelo vai detonando As principais Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar O nosso proprietário Ney Considerado Alô Ney Alô Considerado Quero dizer que essa top cap Tá arrebentando Meu irmão DJ Marcelo Bora pra cima Detona nos principais Alô Maxinei O gerente da empresa Fênix Tá na área Meu irmão Alô DJ Marcelo DJ Marcelo Não, eu não vou permitir Mais uma decepção As armas desse falso amor Olha a patroa aí Dona Carol Não me leve a mal E aí Ney E aí Ney Considerado Considerado Não me envolver Só no caqueado aí né pai Assim eu não perdi Diretamente que o do Ninho Da Fênix DJ Marcelo Detona Não vou permitir O fim Não quero um amor Assim Não vou permitir O fim Não quero um amor Assim Não vou permitir O nosso amigo Lídio Fugo Miserão Também tá na área O motor oficial Da Fúria Meu irmão Um abraço Vai cursindo Vai cursindo Bora Mike O magnato do açaí Também tá cursindo As emoções aí Ó O açaí do magnato Que fica localizado Na entrada do Brasil Novo Em Macapá Macapá E aí Ney Não deve existir Alô Não vou permitir E assim O fim Não quero um amor Assim Não vou permitir O fim Não quero um amor Assim Não vou permitir O fim do sonho E o DJ Marcelo Vai lhe adorando As principais As principais Olha DJ Marcelo Já faz um tempo Que a gente não se vê Mas seu mundo é aqui Junto de mim Tem tanta coisa Que eu quero te dizer Vem meu bem Vem meu E agora? Meu coração está tão louco E eu já nem sei o que fazer Com essa saudade Que insiste em me maltratar O meu coração está tão louco Que eu já nem sei o que fazer Com essa saudade Que insiste em me maltratar O tempo passa e eu não posso esquecer Você mora em mim E a solidão Bate na porta E está querendo entrar Vem meu bem Vem meu Diz aí vai Meu coração está tão louco E eu já nem sei o que fazer Com essa saudade Que insiste em me maltratar Bora Maxinei O gerente da empresa Fênix também Coração está tão louco Pra cima garoto Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade Que insiste em me maltratar Segura, senhor! Liddy de Marcelo! Bora bem considerado! Bora bem considerado! Quero dizer que essa top cap Está arrebentando, meu irmão! Bora pra cima! Rebetando, espancando muito o som Diz aí, Marcelo, hein? Com certeza, acho do cacete Acho super bacana a aparelhagem Eu acho que vale E a aparelhagem está bonita Está legal E o melhor de tudo Tem qualidade A aparelhagem pra mim Não tem que ser o tamanho do mundo, não Tem que ter qualidade Tem que ter som E agradar o ouvido da galera E assim Foi, foi você Quem falou Que o nosso romance Chegava a fim Não vale chorar, não vale chorar Não vale chorar Foi, foi você Quem deixou O meu coração Tão triste assim Bora considerado pra cima O proprietário Foi você Está arrebentando Picape Fênix Perdoa meu coração Sim Picape Fênix Ele não quer solidão Por isso perdoa pra mim Se ele eu não vivo é o fim Bora detonando o Marcelo! Diretamente do Ninho da Fênix E assim Sei que quando eu me for Você vai chorar E Santana Dá uma pá pra todo o Brasil Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar Picape Fênix Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo E o calor do teu corpo E a noite de desejo E aí considerado! E a gente passou Olha a dona Carol E a gente se Primeira Dama Tá na área também Você está dividida Eu posso entender DJ Marcelo Marcelo Mas sei que esse outro Não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E a Picape Fênix E eu venho de longe Vem lá de longe Pra te ocorrer Pra fazer você sofrer, meu irmão Machucando os corações aí Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry E aí, Ney? Não chore mais, meu bem Olha, eu saí do Magnato Tá na área Fica localizado na entrada Do Brasil Novo Vem, Machucando os corações aí Bora, Mike! Ai Baby, don't cry Mike Magnata, né, meu irmão? Não chore mais, meu bem Alô? Não chore mais, meu bem E assim Não chore mais Eita, a Picape Fênix Tá maçucando Maçucando os corações Os corações Alô? E o considerado Alô, considerado Quero dizer que essa tua Picape Tá arrebentando, meu irmão Alô, DJ Pichibu Esse amor Me pegou de um jeito Uma louca paixão Estava tão carente E o meu coração Ele precisa de carinho Picape Fênix Esse amor Mudou a minha vida Me fez renascer O meu coração Eu dei todo a você Ele não quer ficar sozinho Agora você vem dizer Que eu sim Nunca pensei que você fosse Mas sim E assim, ó Nessa história O nosso amigo Lídio Fogo Miserão Motor oficial da Fúria Tá na área também Vai cursindo Alô, DJ Tubi DJ Lopato Original do Calçoeiro Segura Segura Picape Fênix De Santana Para todo o Brasil DJ Marcelo DJ Marcelo Original do Atu O que eu preciso te dizer Pra de uma vez te convencer Eita Eu preciso de você Que eu não vivo sem você Que eu não posso mais ficar Pra relembrar tudo assim Nem considerado Distante Um abraço, garoto Do teu olhar Um forte abraço pra ti Sozinho E assim, ó Cada momento que a gente passou Chegou da lembrança Meu amor Não me deixe só E aí, dona Carol? Vou bem nas ruas Buscar você Na noite escura Encontrar você A minha vida É amar você E agora? Cada segundo Aumentar o querer Te amo Segura assim Fora considerado Mas não considerado Quero dizer que essa top cap Tá arrebentando, meu irmão Um soco espanca, meu irmão Com certeza, acho do cacete Acho super bacana a aparelhagem Eu acho que vale E a aparelhagem tá bonita Tá legal E o melhor de tudo Tem qualidade A aparelhagem pra mim Não tem que ser o tamanho do mundo, não Tem que ter qualidade Tem que ter som E agradar o ouvido da galera Toma-te Toma-te Picape Félix De Santana Toma-pá Para todo o Brasil E o DJ Marcelo vai detonando DJ Marcelo A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Fora nem considerado É um chefe que tá na área, meu irmão Eu não posso mais concordar com você Na companhia Ana Carolina Dona Carol Me amarrar a um compromisso E assim, ó E assim, ó Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar Lutar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso Que não vai levar Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Deixe-me ir pra onde eu quiser E assim, ó Prefiro ficar só Para nem considerado Arrebenta, garoto Para não considerado Quero dizer que essa top cap Tá arrebentando, meu irmão Toma-te Pra machucar tudo assim DJ Pitbull De Macapá DJ Tubi De município de Amapá DJ Lobato Original Galera que comanda aqui A Ficape Félix Félix Venha, meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Tenha dó Venha, por favor Estou querendo alguém Como você aqui Pra me abraçar Me beijar Me fazer feliz Como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia Ensolarado Ficar com você Como sonha Acordado Tudo bem E não ter Um dia se passa Mais apaixonado Estou Ó lua que vem Traga ela Por favor É a minha joia rara Meu pedaço do céu Ficar com você Como sonhar Acordado Tudo bem E não ter E não ter O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Volto em seguida ao céu Depois vem de Marcinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Então não aceito esse seu jeito De querer me amar O meu amor E assim ó Para Maxinei O gerente da empresa Fênix também tá na área Um abraço pra você garoto Um forte abraço O nosso amigo Mike Magnato Magnato Nossa aí Localizado na entrada do Brasil Novo em Macapá Para Dona Carol Primeira dama Do rei considerado O nosso proprietário Da picape Picape Fênix De Santana Para Dona Brasil Eita vamos assim DJ Marcelo Pra comandar as emoções E aí Segura assim Para Maxinei E você também Um abraço com muito carinho E nossos DJs também Que comandam as emoções Por aqui Cursina as emoções Vamos lá então A lua inteira Agora é um manto negro O fim das vozes No meu rádio São quatro ciclos No escuro deserto Do céu O capi Fênix Quero machado Pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho Agora mesmo Desculpa o estranho Eu voltei mais No escuro do céu Aí Dona Carol Sempre está lá E vê-lhe voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá E vê-lhe voltar O tolo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi Algum azar Sendo verde DJ Marcelo Detona E considerado Alô considerado Quero dizer que essa tua picape Está arrebentando meu irmão Eita vamos assim A trajetória escapa ao risco As luzes queimam Céu nariz azul Desculpa o estranho Eu voltei mais Puro do céu A lua ao lado Escuro é sempre igual O espaço A solidão É tão normal Desculpa o estranho Eu voltei mais Escuro que o céu Sempre está lá E vê-lhe voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá E vê-lhe voltar O tolo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi Algum azar Lá E vê-lhe voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá E vê-lhe voltar O tolo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi Algum azul Família Oh! O tolo teme a noite Oh! Oh! T salve o fogo T salve o fogo Big Up Fênix De Santana do Amapá Para todo o Brasil E o DJ Marcelo vai comandando as emoções Bora patrão Ney considerado Vai cursindo as emoções E o DJ Marcelo detona Suas marcantes Pra maçucantes agora Bora pra cima Cap Fênix E agora Bora pra cima O nosso técnico D'Auto Son O homem que faz o nosso som DJs oficiais aqui Também com a gente DJ Pitbull Um abraço DJ Pitbull de Macapá DJ Tubinho do município de Amapá DJ Lobato Original de calço Nitarara Assim Aí DJ Marcelo Você tem as haste do cacete Acho super bacana a aparelhagem Acho que vale E a aparelhagem tá bonita Tá legal E o melhor de tudo Tem qualidade Eu quero o teu amor Todos E aí Ney considerado Não considerado Quero dizer que essa top cap Tá arrebentando meu irmão DJ Marcelo Para mais uma DJ Marcelo E agora E agora Eu vou te amar Eu vou te amar Porque só Eu quero ficar Sem teu amor Não consigo viver Dizer E pelo que sou Eu amo você O nosso amigo Lídio Fogo Miserão Tá na área O motor oficial Da Fúria O proprietário da Vitaminosa Com o Nani Com o Nani Em calço N Vai me dar Cursinho Nas emoções Vamos lá Vamos lá Alô Para cima O que sou É quem vai tocar A canção Que me faz sonhar Eu te amo Eu te amo Vou dar amor Meu DJ Marcelo E agora Se é igual Eu vou te amar O que sou Eu quero ficar Sem teu amor Não consigo viver Dizer E pelo que sou Eu amo você Se é igual Eu vou te amar O que sou Eu quero ficar Sem teu amor Não consigo viver Dizer E pelo que sou Eu amo você E amigo Ney considerado Obrigado pelo convite Viu Ney Estamos aqui Comandando A picape Picape Fênix De Santana do Amapá Para todo o Brasil E a sua primeira dama Ana Carolini Dona Carol Bora com Sinacias Mazzucante Marcelo Pra machucar tudo assim E agora A se falar de amor Tem que se amar Eu já vivi o amor E posso falar E agora Tudo que eu quero É me refazer DJ Marcelo Eu não me vejo mais Me entregando a outro alguém Você feriu meus sentimentos Mentiu-me o sol e não quer mais Você feriu meus sentimentos Sem outro amor vou encontrar Outro amor Outro amor Outro amor Outro amor Outro amor Eu já vivi o amor E posso falar Tudo que eu quero É me refazer Eu não me vejo mais Me entregando a outro E assim ó Você feriu meus sentimentos Mentiu-me o sol e não quer mais Na batida Você feriu meus sentimentos Agora que eu mando Eu não sou da picape Com certeza Acho do cacete Acho super bacana Aparelhagem Eu acho que vale E a aparelhagem Tá bonita Tá legal E o melhor de tudo Tem qualidade Aparelhagem pra mim Não tem que ser o tamanho Do mundo não Tem que ter qualidade Tem que ter som E agradar o ouvido A galera Vamos lá então Picape Félix De Santa Para todo o Brasil Bora Maxinei O gerente da empresa Fênix tá na área Um abraço garoto Quando você escutar E assim O nosso amigo Dalto Homem Que faz o nosso som Meu irmão Dalto Som E agora DJ Marcelo vai tocar Já tô tocando Sinto que estou com você amor Eu sinto o potentão do Pará E aí DJ Pitbull Guerreirão É o som do meu amor A saudade só aumenta Quando eu escutar Guerreirão Tô tentando parar Guerreirão Guerreirão Minha emoção É o som do meu amor A saudade só aumenta Quando eu escutar Guerreirão Tô tentando parar Fora detonando O som das marcantes Só as marcantes Cantes 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 Para pra cima Fora Lídio Fundo miserão Com a gente O motor oficial da fúria Sigo Vem me Tá na área O seu sorriso Vem me amar Esse do nosso amor Ele não pode me Onde estás? Me dê um toque Vem me amar Eu te desejo Não se vá Eu quero ter você Aqui Por isso não me deixe A picape Treme terra Picape Fênix Treme acendo tudo Meu irmão DJ Eduardo Picape Fênix Com Mini Tupinambá Bora pra cima Mini Tupinambá Nem considerado O nosso proprietário O chefe tá na área Alô dona Carol Você também Você vai sentir Eu te lembrar Quero dizer que Essa tua picape Tá arrebentando Meu irmão E o DJ Marcelo Vai tocando Os principais Agora sim Com certeza Acho do cacete Acho super bacana A aparelhagem Eu acho que vale E a aparelhagem Tá bonita Tá legal E o melhor de tudo Tem qualidade A aparelhagem pra mim Não tem que ser O tamanho do mundo não Tem que ter qualidade Tem que ter som E agradar o ouvido A galera Picape Fênix E agora sim Quantas vezes eu te esperei amor Sozinho no meu quarto Aqui estou Sofrendo com a saudade Que você deixou Não aguento mais Essa solidão Preciso encontrar Uma sensação E me convencer De que agora estou Nem considerado Olha a dona Carol Acho que também Senti essa dor Agora já é tarde Pena que acabou Acho que encontrei De novo a mão Para Maxinei O gerente da empresa A Fênix também tá no circuito Pode crer Você estragou Como é sentimento E assim ó Jogou os nossos sonhos Todos ao meio Agora arrependido Diz que quer voltar Amor A nossa história O nosso amor Amor Se transformou Em ilusão Agora estou sofrendo Com esse sentimento Alô Que maltratou E feriu meu coração A nossa história O nosso amor Diz aí Se transformou Em ilusão Agora estou sofrendo Com esse sentimento Que machucou E feriu meu coração O nosso amigo Mike O Magnata Meu irmão Tá no circuito Com a gente O Magnata O nosso aí Na entrada do Brasil Novo Em Macapá Tá cozido Forte abraço O nosso técnico Da alto som O homem que faz O nosso som Meu irmão O nosso técnico Alô Quantas vezes eu te esperei Amor Sozinho no meu quarto Aqui estou Sofrendo com a saudade Que você deixou Bora mais uma PICOP FENIX DE SANTELA PARA DO BRASIL VIAGOL! Sempre sobe tudo, foi um vacilo Me perdoa, desde tudo por um capricho DJ Marcelo, não tem que ir isso agora Não vai embora Pois quem sabe, um dia a gente ama Desculpa, mas eu te amo Só sei dizer que te quero Eu te imploro mais uma chance Minha vida não faz sentido Sem você corro o perigo Eu te peço agora, por favor DJ Marcelo PICOP FENIX DE SANTELA E o DJ Marcelo, ele é turno, as principais das machucantes Desde quando vi você chegar Foi logo querendo você pra mim DJ Marcelo, Marcelo, o original Não adianta mais me enganar A brincadeira vai parar aqui Só um pouquinho de você É o que eu te peço É o que eu te peço DJ Marcelo DJ Pedinho É tudo aquilo que eu sempre imaginei E com o valsão Tocando fundo forte no meu coração PICOP FENIX O que vou fazer sem ter lido Você é comigo Toca pra mim, valsão Não deixa esse amor morrer na solidão Eu quero com você viver um grande amor Bora, né? Toca pra mim Toca pra mim Toca pra mim, valsão Deixa esse amor morrer na solidão Eu quero com você viver um grande amor Toca pra mim, vai Toca pra mim Toca pra mim, valsão DJ Marcelo Só as marcantes Só as marcantes, as principais PICOP FENIX De Santana pra todo o Brasil Santana Amapá Bora, dei considerado Obrigado pelo convite Prazer ao DJ Marcelo Pra comandar as emoções Ele é a sua primeira dama Alô, dona Caraca Há muito tempo sonhei Com esse grande amor Um lugar tão bonito Pena que tudo acabou DJ Marcelo Queria que você entendesse Sou louco por ti Vem viver aqui comigo Até o fim E agora, e agora? Quando escuto a sua voz Tudo me faz lembrar Tudo me faz lembrar Dos momentos que vivemos Eu tenho medo de reencontrar Queria que você entendesse Sou louco por ti Vem viver aqui comigo Até o fim E assim, ó Um barão vermelho Eu vou te encontrar PICOP FENIX Você está lá Vou me apaixonar Eu sou o barão vermelho E você é também E agora? Sou o automotivo Que conquistou o pará DJ Marcelo E a gente vai chegando devagarzinho Com a picape FENIX DJ Marcelo DJ Marcelo DJ Marcelo Super Pop O nosso amigo Lídio Fogo Miserão Está na área O motor oficial da Fúria Vai curtindo as emoções Para Lídio Chegaram pra ficar Açaí do Magnata Na entrada do Brasil Novo e Macapá Bora Mike E você garoto Marias do Pop Uhul Eu me cantei Pelas Marias do Pop DJ Marcelo E eu me apaixonei Pelas Marias do Pop Eu me cantei Pelas Marias do Pop O nosso amigo Marcinei Também o gerente da empresa Está na área Está curtindo PICOP FENIX É indiscutivelmente O Brasil E agora mesmo Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ver você menina Amado até meu coração E eu estava enganado Nós estamos lado a lado No fã clube Os empolgados Da nave do som Estou angustiado De vê-la a meu lado Juntos com os empolgados Com o outro no salão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que marcou A nossa relação Me dói a consciência De ter a consequência De não ter lá comigo E agora vai Coração Por favor Não se lamente Foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão Ao som do poderoso Dançando como um louco Tentando esquecer Tamanho da decepção Então você me olhava E até se preocupava Aí eu entendi Que eu não sofri em vão Ao som do rio poderoso Comando do DJ de mar Wesley vai você dançar A nave vai decolar Ao som que ele tocava A gente se encarava Para acabar Minha ânsia Chamei para dançar Quando a gente dançava Senti que me amava Com muita esperança Pedir o seu perdão E a sua resposta Fiquei a esperar Isso é só porque te amo Então me beije meu amor Vale DJ Marcelo Para comandando a picape Picape Félix De certeza Para todo Brasil Com certeza Acho do cacete Acho super bacana A aparelhagem Acho que vale E a aparelhagem Tá bonita Tá legal E o melhor de tudo Tem qualidade A aparelhagem pra mim Não tem que ser O tamanho do mundo não Tem que ter qualidade Tem que ter som E agradar o ouvir da galera DJ Marcelo Especialmente amigo Ney Considerado proprietário Aqui ó Picape Félix E a sua primeira dama Ana Caroline Dona Carol Dona Carol Essa vai De Ney Pra sua primeira dama Aí ó Quando te vi O amor Renasceu dentro de mim Como um sonho Me fez voltar a sorrir E o meu coração Bateu forte por ti Ao teu lado agora Eu sou feliz E assim Amor Suas marcantes Cantes Cantes Cope Fênix Mas o destino Agora me faz viver Sentir Quando foi embora Não sofri Um abraço No nosso técnico Dalton Som O homem que faz o nosso som Essa qualidade impecável E aí nem considerar Alô considerado o quê? Porque Se foi E agora Passo Os dias A esperar Com os versos Que escrevi Para um dia Te falar Agora que é marcante Tudo passa Quando eu lembro De nós dois Olhando lá Viazinho Voltar pra mim Aonde está Eu sempre relembro Os dias Felizes Que passamos Juntos Marcou Meu viver DJ Marcelo O tempo Passou Mas não Conseguiu Apagar Você está gravado em mim Me diz como vou te esquecer Esquecer Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Isto é amor demais Amor pra recordar Record Marcantes Cantes 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 Manda Hendrix Na batida das marcantes G.G.G.G. Gap Fênix De Santana Do Amapá Para Todo Brasil E o DJ Marcelo Detona O original DJ Marcelo E agora Esse coração é difícil Vou aguentando no peito Já sei que não é a mesma Tão distante eu não quero Por favor Não diga me Que não dá mais chorando Estou Apaixonado por você E agora Me explicar Ao coração Que tu te vais E te pedir E assim ó Como dizer O que sentir E poder seguir Para medo na cara Como fingir Que você ainda Se importa Que você sempre estará Junto a mim E agora Procurando aonde está Não sei aonde ir Desorientado Confundido Buscando Maxinez Gerente da empresa Está cursindo Só de boa Este coração Que insiste Em amar você Ele mente E está claro Que não quer que vá Este coração Jamais vai poder aceitar Ele sente falta Do carinho E do calor E me culpa Por levar essa dor Com certeza Acho no cacete Acho super bacana Aparelhagem Eu acho que vale E a aparelhagem Tá bonita Tá legal E o melhor de tudo Tem qualidade Aparelhagem pra mim Não tem que ser O tamanho do mundo não Tem que ter qualidade Tem que ter som E agradar o ouvido Da galera Pick up Fênix De Santa Para todo Brasil Não Não peça outra chance Não Não brinque com o meu cor Eita Nem considerado Sai e vai Falou considerado Não Não quero uma canção de amor Eu quero esquecer a dor Que você deixou DJ DJ Marcelo E agora vai Sei Sei que quando eu escutar A sua voz Posso até parar E pensar em nós Mas não vou voltar Não Não é só uma linda canção Que mexe com meu coração Me fazendo outra vez Me fazendo outra vez chorar E aí Dona Carol Como é que é DJ André DJ André Vai com o sino assim ó Tocam a nossa canção E a onze Picape Fênix Vou lembrar de você Eu sei que quando eu ver você Picape Fênix Desculpa, eu nunca te pari Você não cuidou bem de mim Só quero te dizer Que eu já sei que eu não fui perfeito E assim ó Mas eu te amo Não vim saber se eu mereço Mais uma chance, meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci Nem vem Nem vem dizer Diz aí, vai! Diz aí que você tem Outro alguém Sei que não mereço Enlouqueço Se estou longe de ti E agora? Vem, vem dizer Que você tem Outro alguém Sei que não mereço Enlouqueço Se estou longe de ti Doe pelo que eu te fiz Quero tanto te fazer feliz Esquece que passou E vem ficar comigo, amor Vem, vem. Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Uma pancada de sucesso Bora mais uma, Cine! Alô, considerado, quero dizer que essa tua picape tá arrebentando, meu irmão DJ Marcelo, só as marcantes, cantes, cantes, cantes Para a Mike, Cine! Para a Mike, Cine, nosso amigo Lísio, técnico da alto som, homem que faz o nosso som, pode crer A noite cai, não te encontrei, meu amor, não dá pra te esquecer O poderoso cobra Encontrar você com o DJ Juninho consagrado Vou como o Zizor Vou como o Zizor Picape Fênix DJ Marcelo A Helena está de volta mais uma vez Vanda, 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 vanda O Zizor Por onde eu vou? Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai, não te encontrei Meu amor, não dá pra te esquecer Vou como o Zizor Picape Fênix O Zizor O poderoso cobra 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 A noite cai, não dá pra te esquecer